Se você gostaria de aprender esse movimento aqui Fica comigo até o final que hoje você vai aprender como Olá, eu sou o Jonathan Oliveira e bem-vindo a Jump Clip E no episódio de hoje eu vou mostrar a vocês a com pula corda com cruzado switch passo a passo E se você gostaria de uma corda de qualidade, eu vou recomendar a corda que eu uso Que é a corda da Brasil Jump Rope A primeira corda freestyle 100% brasileira e com qualidade gringa E se você colocar o cupom JUMPCLIMM10 você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto da Brasil Jump Rope Link na descrição do vídeo Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo Então pessoal, a primeira coisa para o cruzado switch é saber fazer o cruzado normal Então para o cruzado normal, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre lembrar que você cruza na linha da cintura E a ponta da manete tem que estar sempre do lado de fora da sua perna, certo? Então agora você vai colocar a corda atrás de você, você vai dar um giro e você vai dar um pulo dentro da corda Tá bom? Pratique esse movimento várias vezes, tá? E agora você vai adicionar um segundo pulo Que é quando você vai pular e você vai descruzar a corda E depois você vai dar um segundo pulo e você vai descruzar E agora eu vou te mostrar como que faz o switch Eu recomendo que você pratique fazer o switch, né? Fazer a troca Você está pulando assim mesmo, igual que eu estou fazendo no vídeo Infelizmente eu dei mole, né? Não gravei essa parte do vídeo na hora da gravação Bizarrei Mas eu gravei aqui rapidinho em casa Essa parte do vídeo aí que dá pra ver Dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou tentando dizer Então pratica o cruzado Pratique a trocar os braços do cruzo Sem a corda pra praticar E agora com a corda o que você vai fazer? Você vai fazer o cruzado Em vez de descruzar Você vai levantar a mão um pouquinho e vai trocar os braços se cruzar de novo É um movimento que precisa um pouco de coordenação e velocidade Mas se você já tiver praticado a fazer a troca do cruzo Na troca do braço quando você fez o primeiro cruzado Sem estar pulando Eu tenho certeza que essa parte não vai estar muito difícil Que é mais uma parada de tempo mesmo E outra coisa Você não pode, quando você fazer o primeiro cruzado Você não pode deixar a corda chegar ao meio Tipo assim, ao meio Porque senão você não vai conseguir cruzar de novo, né? Você vai ter que cruzar duas vezes antes de descruzar Então você cruzou A partir do momento que a corda já está aqui em cima da sua cabeça Você levanta a mão e troca os braços e cruza de novo E automaticamente já descruzando a corda Beleza? Então, assiste o vídeo aí em câmera lenta Pra você ter uma noção E aí fica com o que a gente é até o final Que tem um combo com o cruzado Sweet Tchau 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 Aí está pessoal, o vídeo de como pula a corda com o cruzado suíte Se você gostaria de assistir mais vídeos como esse Já esmague o botão do like para ajudar no algoritmo do Google E já se inscreva no canal se você é novo Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até a próxima, bye bye